Só passei pra falar um oi, né, depois daquela live que eu fiz, até eu fiquei com vergonha, gente, tava tão descabelada, tão bagunçada que eu falei, vou voltar, oi, mas arrumadinha, tudo bem com vocês? Aqueles comentários da live, ali ainda tudo bem que a gente conversou de diversos assuntos, eu acho engraçado o pessoal que vai lá naquele vídeo que eu fiz da balada, eles começam a falar assim, ai, o satanás tá te levando pras baladas, nas baladas não tem nada, gente, eu nunca fui na balada, aquela balada eu fui pra trabalhar, a pessoa nem assistiu o vídeo, né, o famoso ditado, julga o livro pela capa, ela não assiste o vídeo e fala abobrinha sem saber. Mari Dalva disse que ela mora em Lençóis da Chapada Diamante na Bahia, oi Gabriel, quem que é esse Gabriel, é o Gabriel que eu tô pensando? Eu não sei, deve ser. Então, né, Solomita, pessoal chato. Camila Cavalho ao vivo e eu perdi? Não acredito.